Avaliando startups para prestação de serviços. Como que nós avaliamos empresas que estão no formato de startups para prestação de serviços? Um primeiro ponto é a equipe. A gente deve avaliar o talento das pessoas que fazem parte da startup, como são competentes o suficiente para aquela atividade. São pessoas que têm garra, muitas vezes ao selecionar pessoas, seleciona-se pela garra, pela capacidade de conseguir aquilo e não somente pela formação. O retorno da equipe é um fator fundamental e é uma avaliação feita para startups que prestam serviços, ou seja, serão empresas que farão parte de prestação de serviços e o serviço bom e bem prestado é aquele formado por boas equipes. Um outro ponto a ser analisado é a capacidade de execução. É necessário comprovar que essas metas já foram atingidas, que poderão ser atingidas, quais são as principais dificuldades para atingir essas metas. Então é um ponto fundamental para avaliar essa capacidade de entrega da startup. A corporação deve avaliar se a startup irá entregar as altas demandas que ela pode ter. Um outro ponto a ser analisado é a startup que está alinhada com o problema que eu quero resolver. No caso de investimento, deve ser analisado se o problema existe no mercado, em qual grau ele existe, qual intensidade. Uma startup que cria mais do mesmo não é uma boa startup para investir, pois ela não resolveu uma dor no mercado, não resolveu uma demanda para as pessoas. Ela pode criar essa demanda por meio de marketing, mas a melhor forma de desenvolvimento da startup é resolver dores das pessoas, resolver problemas. Então, o principal ponto para empresas, startups, prestadores de serviços é verificar de que forma esse serviço será solucionado, se tem escala, se várias pessoas serão contempladas e de que maneira isso poderá ocorrer. Qual seria o ganho se essa solução fosse incorporada, se a startup desse sucesso? Esse ganho tem que ser muito grande em relação ao que já é o ganho padrão. Case de sucesso é um outro ponto que deve ser analisado. Se deve buscar startups que tenham o mesmo desempenho e compará-las. A tolerância ao erro das corporações é menor do que em uma startup. Então, uma startup está ainda crescendo, ela pode errar mais e essa forma de minimizar os erros, que é muitas vezes utilizada por grandes corporações, reduz também a possibilidade de gerar grandes saltos. A startup pode errar mais, é uma empresa pequena, ela pode arriscar mais, por isso muitas delas têm esse salto exponencial. Então, é importante verificar se tem algum case de sucesso, programas similares, demandas similares que já foram atendidas, produtos ou serviços que foram elaborados e quais os principais problemas que eles encontraram, também quais os principais problemas que eles atenderam. Um outro ponto é o roadmap de produtos. Esse ponto deve ser visualizado da seguinte maneira, para uma grande corporação, para uma grande empresa, é importante entender a evolução do produto e se existe alinhamento dos objetivos. A startup muitas vezes não tem uma estrada tão percorrida assim, ela tem pouco tempo de mercado, pode arriscar mais, mas deve mapear esse objetivo da startup, do pitch de vendas, como será feito o produto, o serviço, de que forma ele será negociado, como ele chegará no mercado, de que maneira ele escalará. O produto ou serviço deve ser escalável, deve gerar uma possibilidade de grandes vendas, atingir um grande mercado. Assim que a startup poderá se desenvolver com uma ideia disruptiva e atendendo a um grande mercado. Então, esses são os formatos de avaliar startups para prestação de serviços. E aí E aí E aí E aí